Meu Estado Agora a direção O novo Pernambuco avança O novo Brasil vem aí E por onde a gente anda Já pode sentir Essa força que nasce do povo E se apresenta É Paulo e é Marina É o novo E40 Agora o novo Nova representação Que fortalece o Estado e enriquece a nação Quem ganha o povo com esse Lailô É Marina, presidente e Paulo, governador Agora é Lailô Agora é Lailô É Marina, presidente É Paulo, governador Agora é Lailô Agora é Lailô É Marina, presidente É Paulo, governador É Fernando 400 É o nosso senador Agora é Lailô 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 É Marina, presidente É Paulo, governador É Marina, presidente É Marina, presidente É Paulo, governador Amém